Estão vendo esse cara de lata aqui atrás? Pois ele é Victor Von Doom, também conhecido como Doutor Destino, um dos piores inimigos dos X-Men, que são os heróis mais queridos dos quadrinhos atualmente. E além de estarem nas revistinhas, eles também estão nos games. Será que as traduções dos quadrinhos para os games foram boas? Vamos ver. Nossos amigos mutantes foram ganhando o interesse do público à medida que as histórias em quadrinhos se tornavam mais adultas, lá pelo começo da década de 80. Os roteiros das histórias dos X-Men abordavam temas fortes e polêmicos, como desigualdades raciais e preconceitos, sem perder a fórmula explosiva dos gibis de super-heróis. Não tardou muito e as personalidades carismáticas dos mutantes foram parar dentro dos cartuchos de videogame. A mais sensacional de todas as versões foi a última a estrear nos arcades e no Saturn. É essa daí, a Children of the Atom. Nela, os X-Men batalham entre si e contra seus piores inimigos. Independente disso, todas as versões mantiveram as características dos personagens. Afinal, foram elas que transformaram os X-Men no sucesso que são até hoje. Qualquer game maníaco acostumado a jogos de luta e de ação adora os jogos com os X-Men. Claro, as editoras exigem que os gráficos sejam de arrasar e que o desafio dos games seja magnético. Se é que vocês me entendem.